As mulheres vêm trabalhando muito em todos os segmentos para a conscientização da importância desta nossa participação. Afinal de contas, até no eleitorado nós somos uma eleitoral, não é, deputada? Nós somos uma eleitoral, mas nós não conseguimos ainda transformar essa maioria em participação efetiva nas assembleias, nos parlamentos do país. Nós continuamos não atingindo nem às vezes 10% do número de mulheres em um estado como São Paulo, porque é muito difícil a vida pública para as mulheres. Pela posição, pela força política, que às vezes não é o caso do partido, mas a maioria dos partidos preenche a gosta de mulheres, não efetivamente para que elas possam ser candidatas, mas para preencher volta. E as mulheres às vezes se prestam para exercer esse papel.